Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Viajando pela Europa Aqui estou eu para Salleon Eu a pensar que esta hora que já estava tudo desentupido O trânsito já estava a fluir bem Há aí dois acidentes graves aí à frente Está tudo parado E é assim, olha Vamos então ver se conseguimos passar isto da melhor maneira Vamos a ver Já está tudo a parar Mãe do céu França no seu melhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau.